Esse toque é igual que me deixa mal Esse toque é igual que me deixa mal Eu confesso que tô apaixonado Esse toque me põe a delirar Adolado baby vou ficar No meu pai vou te apresentar Tu mereces meu amor Vem ficar comigo Tu mereces meu amor Não me deixe sozinho Esse toque é igual que me deixa mal Malé, malé, malé Esse toque é igual que me deixa mal Malé, malé Me toca, me toca Me toca, me toca Me toca, me toca É que está a madeção Me toca, me toca Me toca, me toca Me toca, me toca Me toca, me toca Você é igual é, mulher Você é igual é, mulher Como você é igual é, mulher Agora me encosta no pescoço E você que desce para baixo Na gala, na cintura Eu quero sentir tua mal Me toca, me toca 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 Me tocaás Me toca Me toca Me toca Me toca E você que desce para baixo